Música Quando minha avó era criança Ela cantava assim Quando minha avó era criança Ela cantava assim Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Amém! Quando minha mãe era criança Ela cantava assim Quando minha mãe era criança Ela cantava assim Eu preciso de você Você precisa de mim Nós precisamos de Cristo Até o fim Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem temer, sem chorar Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Eu que agora sou criança Eu que agora sou criança Eu canto assim Eu que agora sou criança Eu canto assim Vamos lá Eu faço eu faço e quero Eu faço isso Então crianças, muito cuidado De que forma você está vivendo, eu pergunto mais uma vez Como o Caim ou como o Abel Conviver de forma correta é a melhor coisa Posso, tia Regiane? Pode Nós podemos sim, tudo nós podemos naquele que nos fortalece Eu posso viver com os sentimentos bons Eu posso amar o meu próximo, amar a minha família Conviver bem com os meus amiguinhos Na escola, com a minha professora, com a tia da escola, da igreja De uma forma toda especial Crianças não tem coisa melhor do que ser feliz E para ser feliz não é só com aquele sorriso maravilhoso Mas sim, sendo especial para todas as pessoas Mas todo mundo gosta de uma criança como o Abel Carinhoso, uma pessoa obediente Que amava todo mundo Com certeza fazia tudo o que papai e mamãe mandavam Sem reclamar, tá? E o mais precioso Ele era o verdadeiro adorador Ele tinha em seu coração a verdadeira adoração Ele adorava de uma forma especial Então, crianças, que vocês possam adorar Ao criador de todas essas coisas Muito bem! Se você não assistiu ontem o nosso primeiro dia de EBF Ele está em nosso canal do Youtube Acesse a Debragança PA E assista a nossa historinha e as coreografias Agora vamos ver o que tem na EBF de hoje A gente vai contar a história sobre a serpente de bronze Eu não sei se você já ouviu essa história Não sei se alguém já contou pra você Mas hoje nós iremos ouvir um pouquinho sobre a serpente de bronze Aonde é que está escrito isso, Tia Rafa? Então dá uma olhadinha lá nos materiais que nós vamos precisar Nós vamos precisar dos dois desenhos Que estão lá no kit Ou você também pode ir no site No link que está aqui embaixo no vídeo Que você vai conseguir encontrar esses desenhos Que são os desenhos das serpentes Legal! Quanta coisa bacana vamos ter hoje E vocês viram que quem vai contar a nossa historinha de hoje É a Tia Ra Hélida Ela tem um recadinho pra você Acompanhe! Olá crianças! A paz do Senhor! Ei, você que está assistindo aí Não sai daí Que daqui a pouquinho nós teremos uma história muito especial pra você Eu sou a Tia Ra E nós iremos contar a história de hoje sobre a serpente de bronze Então fica aí ligado Continua ligado que você vai ouvir daqui a pouquinho a historinha muito especial Pelo SBT e pelo Youtube Aqui no canal da AD Bragança Portanto, daqui a pouquinho a Tia Ra Hélida vai contar uma história edificante Para as nossas vidas neste segundo dia de EBF Agora vamos louvar ao Senhor É hora de chamar as nossas bonequinhas na sua primeira participação de hoje Pare, pare, olhe, 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 siga a Jesus Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus Pare, pare, olhe, 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 siga a Jesus Pare, 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 olhe, 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 siga a Jesus Ele é o caminho, é a verdade Ele é a vida, só nele devo andar E até quando eu envelhecer Neste caminho não vou me esquecer Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus Neste caminho todos devem andar Adolescentes, jovens, velhos e crianças Pois só nele encontramos vida e luz Este caminho se chama Jesus Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus Sinal vermelho é hora de parar Então pare de reclamar Então espere orando sem cessar E o verde você deve avançar Que o anjo veio sua bênção entregar Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus Jesus é o caminho, Jesus é a verdade Jesus é a vida Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus Pare, pare, olhe, olhe, siga a Jesus Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Sem parar, sem cessar, sem vacilar Sem temer, sem chorar Sem parar, sem cessar, sem vacilar Sem temer, sem chorar Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Sem parar, sem cessar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar Sem parar, sem cessar, sem vacilar Sem tremer, sem chorar, sem parar Gostaram da canção, crianças? Ela fala sobre o nosso tema Que é rota 14.6 A rota certa Nós temos na vida vários caminhos E temos que escolher o certo a seguir E a rota certa a seguir é Jesus Isso mesmo, Jesus é o caminho certo a ser seguido E agora vamos chamar mais uma vez As nossas bonequinhas aqui na EBF 2020 Amiguinhos, nós podemos escolher tudo que entra no nosso coração Só alegria, só paz, só amor Querido Jesus, eu entrego a ti o meu coração O meu coração é uma casinha Que guarda um segredo especial Só tem fechadura dentro da portinha Jesus me deu a chave original O meu coração é uma casinha Que guarda um segredo especial Só tem fechadura dentro da portinha Jesus me deu a chave original Nada pode entrar no meu coração Sem a minha permissão Toque, toque, toque Quem bate é o mal Não me leve a mal Xô, sai pra lá Toque, toque, toque Quem bate é Jesus Legal, a casa é sua, pode entrar Toque, toque, toque Quem bate é o mal Não me leve a mal Xô, sai pra lá Toque, toque, toque Quem bate é Jesus Legal, a casa é sua, pode entrar A casa é sua, Jesus O meu coração é uma casinha Que guarda um segredo especial Só tem fechadura dentro da portinha Jesus me deu a chave original O meu coração é uma casinha Que guarda um segredo especial Só tem fechadura por dentro da portinha Jesus me deu a chave original Nada pode entrar no meu coração Sem a minha permissão Sem a minha permissão Não, não Toque, toque, toque Quem bate é o mal Não me leve a mal Xô, sai pra lá Toque, toque, toque Quem bate é Jesus Legal, a casa é sua, pode entrar Toque, toque, toque Quem bate é o mal Não me leve a mal Xô, sai pra lá Toque, toque, toque Quem bate é Jesus Legal, a casa é sua, pode entrar Olha, um pouquinho mais rápido agora, gente Vamos! O meu coração é uma casinha Que guarda um segredo especial Só tem fechadura por dentro da portinha Jesus me deu a chave original Nada pode entrar no meu coração Sem a minha permissão Jesus, eu não Toque, toque, toque Quem bate é o mal Não me leve a mal Xô, sai pra lá Toque, toque, toque Quem bate é Jesus Que legal, a casa é sua, pode entrar Toque, toque, toque Quem bate é o mal Não me leve a mal Xô, sai pra lá Toque, toque, toque Quem bate é Jesus Que legal a casa sua pode entrar Que legal a casa sua Jesus pode entrar Linda a coreografia, crianças! Faça aí na sua casa também e participe conosco! E agora chegou a hora da historinha de hoje! Ela vai falar sobre a Serpente de Bronze e quem vai nos contar é a Tia Raélida! Acompanhe aí na sua telinha! Bom dia, crianças! A paz do Senhor Jesus! Espero que esteja tudo bem aí com você, com o vovô, com a vovó, com o papai, o titio, a titia, todo mundo aí em casa! Espero que vocês estejam se cuidando! Estamos então em mais um EBF esse ano diferente! E hoje nós iremos contar uma história muito importante, muito especial pra você aí em casa que está assistindo nesse momento! Bom, a história de hoje é uma história... Ela é muito especial, porque a gente vai contar a história sobre a Serpente de Bronze! Eu não sei se você já ouviu essa história, não sei se alguém já contou pra você, mas hoje nós iremos ouvir um pouquinho sobre a Serpente de Bronze! Aonde é que está escrito isso, Tia Ra? Bom, lá em Números... Números, você vai procurar lá na sua Bíblia, o quarto livro da Bíblia, você vai encontrar lá em Números, capítulo 21, os versículos 4 até o 9, que diz o seguinte... Partiram eles do Monte Or para o caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo... Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi até Moisés e disse... Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés... Faça uma serpente e coloque no alto de um porte. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou num porte. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha que interessante. Hoje nós iremos contar sobre essa historinha muito especial. Bom, e o tema da nossa EBF desse ano, que é um ano diferenciado, nossa EBF está muito especial. Nós iremos falar sobre uma rota, a rota certa, o caminho que nós devemos seguir. Qual é esse caminho? Imagine se você precisa ir para um lugar, um lugar que você nunca foi antes, um lugar que você não conhece, mas um amigo seu conhece e ele diz, olha, você tem que ir nessa rua, você dobra à direita, depois você dobra à esquerda, depois você dobra à direita de novo, e você vai lá, anota tudinho, e vai seguir esse caminho, não é mesmo? Se você não for pelo caminho que a pessoa disse para você seguir, você pode até se perder, não é mesmo? Então, você sabia que a Bíblia, ela conta qual é o caminho que nós devemos seguir, crianças? Isso mesmo, nós devemos ter um caminho certo para ser salvo. E hoje nós iremos falar sobre isso, sobre essa história importante da nossa vida. Bom, desde o início nós conhecemos a história de Adão e Eva, não é mesmo? Que foram os primeiros habitantes aqui da Terra. Adão e sua esposa Eva pecaram, pecaram contra o Senhor. E isso entristeceu muito o coração de Deus. E por isso entrou o pecado no mundo. Por meio de um homem e da primeira mulher, veio o pecado. Mas para que as pessoas, para que todos nós fossemos salvos, nós precisávamos receber, então, a Jesus no nosso coração. Então, o que foi que aconteceu, crianças? Pelo meio de uma família, Deus escolheu um povo, um povo escolhido, que foi o povo de Israel, para nascer o Salvador, aquele que iria salvar a humanidade do pecado. Quem era esse povo mesmo, que eu acabei de citar? Era o povo de Israel. Muito bem. Israel, então, era um povo que Deus escolheu e Ele amou muito. Um povo muito abençoado. Até que Deus tirou eles do Egito e eles começaram a andar no deserto. Eles estavam caminhando, caminhando no deserto, passaram quilômetros, tinham que andar em uma longa distância para encontrar uma terra que Deus tinha prometido para eles. E eles foram encontrar esse caminho. Caminharam, caminharam. E no deserto, crianças, é só areia, é muita areia, sol quente. Você já andou ali na praia? Você já foi à linha Juruteua? É muita areia, mas lá tem água. No deserto não tem água. É só areia, 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 areia para todo lado e o sol quente, castigando todos os que estavam andando. E eles tinham que andar muito tempo, crianças. Então, o povo começou a ficar com fome, eles tinham fome e Deus providenciou muitas coisas para eles no deserto. Mesmo no deserto, Deus estava cuidando do povo dEle. Então, o que foi que aconteceu? Depois que eles saíram do Egito, eles não tinham levado comida suficiente e Deus providenciou. Então, do céu, um maná. Olha, era muito gostoso o maná que Deus tinha providenciado para todas aquelas pessoas. Não faltou para ninguém. Maná caía do céu. De manhã estava cheio de maná e eles tinham tudo para se alimentar, crianças. Então, não era só o maná que Deus enviava para eles, não. Ele enviava alguns pássaros para eles comerem, algumas comidas muito gostosas, crianças, para eles se alimentarem durante essa caminhada deles no deserto. Mas o que foi que aconteceu, então, nesse período, que até agora eu não vi nenhuma serpente de bronze, positiva? Bom, depois que eles estavam comendo muito maná e estavam comendo também essas codornizas, que eram essas aves que Deus providenciou para eles no deserto, sabe o que foi que eles falaram? Eles falaram, Ah, Moisés, eu não quero mais comer essa comida, porque essa comida é horrível. Eu não aguento mais comer tanto maná, de manhã maná, à tarde codorniza, à tarde codorniza, de manhã maná, não aguento mais isso. Eu não quero mais comer essa comida. Deus tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui no deserto. Ah, eu não quero não. Então, isso entristeceu o coração de Deus. Moisés foi, falou com o Senhor e Deus falou para ele, Olha, Moisés, por isso, o povo vai ser cartigado. Eu vou enviar serpentes, serpentes venenosas até esse povo. E foi isso que aconteceu. Deus enviou algumas serpentes que eram muito venenosas. Ai, meu Deus, que medo. Eu tenho muito medo de cobra. Eu tenho muito medo de serpentes. Já pensou aparecer de manhã, você está andando, se levanta, vai tomar o seu cafezinho e aparece uma serpente venenosa. Ai, meu Deus, que medo. Era isso que estava acontecendo. Deus mandou a serpente naquele momento para castigar o povo. Mas, tia, Deus, ele não nos ama. Deus, ele não amava o povo de Israel? Sim, Deus ama. E esse é o nosso tema do dia. Deus, ele, me ama. Então, diga isso. Deus, me ama. Diga aí na sua casa. Repita comigo. Deus, me ama. Isso mesmo. Deus, ele nos ama muito, muito, muito. E Deus é justo. Deus, ele me ama e Deus é justo. Então, crianças, assim como ele amava o povo de Israel, ele deu tudo para eles, deu alimento, deu água no deserto, Deus deu tudo para eles, não faltou nada. Deus, ele ama muito o seu povo, ama o povo de Israel, ele ama a mim, ele ama a você. Mas Deus também é justo. Mas o que é justo? Justo é aquele que faz o que é bom, aquele que é certo. Deus, ele é certo. Deus, ele nunca vai fazer algo errado. Mesmo que para a gente pareça, ah não, cobra venenosa, é horrível, meu Deus. Mas, Deus, ele amava, sim, o seu povo. Mas o pecado tinha que ser castigado. E Deus, mesmo entregando tudo para o povo, o povo estava sendo ingrato. A ingratidão, crianças, é o contrário da gratidão. Nós temos muitos motivos para ser grato, mas o povo de Israel, mesmo recebendo tudo de Deus, eles estavam sendo ingratos. E o que é a ingratidão? A ingratidão, crianças, é o pecado. E olha o que acontece, crianças, quando nós somos ingratos. Olha o que acontece com o nosso coração. Deus, ele nos criou com o coração tão limpinho. Ele nos fez com o coração tão limpo, tão puro. E olha, quando a gente começa a murmurar, começa a reclamar, olha como fica o nosso coração. Fica sujo quando nós somos ingratos. Fica sujo por conta do pecado. Muito bem. Olha como fica o nosso coração sujinho. E o povo de Israel estava murmurando. Eles estavam sendo ingratos. até que Deus enviou a serpente venenosa lá no meio do povo para que o pecado fosse castigado. Então, crianças, o que aconteceu? O povo ficou muito temeroso. E muita gente estava adoecendo, muita gente estava morrendo ali no deserto com a cobra venenosa. então todo mundo chegou com Moisés, 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 por favor, a gente se arrependeu, nós nos arrependemos, a gente se arrependeu do que a gente falou, do que a gente fez, nós fomos muito ingratos, porque Deus estava dando alimento para a gente e a gente não estava querendo comer. A gente já estava cansado daquilo, nós estávamos sendo ingratos e crianças, eles pediram para que Moisés falasse com Deus, para que Deus tirasse a serpente do meio deles. E olha o que aconteceu, Deus falou com Moisés, Moisés, então vai fazer o seguinte, Moisés, você vai pegar uma serpente, você vai fazer uma serpente de bronze e colocar ela num porte, um porte muito alto, muito alto, lá em cima mesmo. E toda pessoa que for mordida pela cobra, ela vai, se ela estiver doente, ela vai olhar para o porte e vai ver a cobra e pela fé dela, ela vai ser curada. Será se isso iria acontecer de verdade? Então Moisés foi lá, ele foi lá e fez uma serpente de bronze e ele colocou em um porte muito alto, lá em cima, lá em cima para todo mundo ver. Todo povo que estava ali no deserto, no caminho, conseguia enxergar aquela serpente de bronze e quem era mordido, ele ia lá, olhava e era curado. Deus, ele fez esse caminho para eles serem curados. Foi então um juízo temperado de amor e misericórdia, porque Deus, ele nos ama e Deus, ele é justo, Deus, ele nos ama muito, muito mesmo e ele também aborrece o pecado, ele odeia o pecado. Então, crianças, quando nós pecamos, o nosso coração fica assim, olha, sujinho, faz mal para mim, faz mal para você, tudo aquilo que nós fazemos de errado. Fica o nosso coração sujo, nós ficamos assim, tristes, zangados, toda vez quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa de errado, olha como fica, crianças. E isso não é bom, isso nos impede de ter uma amizade com Deus, de ter um relacionamento com o nosso Criador, com o Papai do Céu. Então, o que aconteceu? Muita gente ali sendo mordida pelas cobras venenosas e olhavam lá para a serpente que estava pendurada. Então, aquelas pessoas, pela fé, elas eram curadas, elas olhavam e eram curadas. Então, o que aconteceu? Deus, Ele nos ama muito e Ele é justo, esse é o nosso tema de hoje. Então, as pessoas, quando elas se arrependeram e entenderam que Deus, Ele amava elas e estava ali para castigar o pecado, elas então se arrependeram e disseram, não, nós precisamos ser gratos a Deus. Você é grato ao Senhor? Você é grato ao seu papai, sua mamãe, por tudo aquilo que eles fazem por vocês? Então, vamos pensar então um pouquinho sobre gratidão. Bom, do que nós precisamos ser gratos? Você pode até pensar, ai, eu vou ser grato a Deus porque ele me, porque o papai me deu um presente. isso é motivo sim para ser grato, nós devemos ser gratos por tudo. Aqui também tem uns, algumas, alguns motivos de gratidão que eu vou ler para vocês. A gente pode agradecer o papai do céu assim, obrigada por perdoar todos os meus pecados, a gente pode agradecer, obrigada por me amar muito, obrigada pelo café da manhã, obrigada pelo almoço de todo dia, obrigada por mais uma EBF, esse ano nós estamos tendo uma EBF, então nós devemos ser gratos a Deus, porque quando a gente não é grato, o nosso coração fica assim, todo sujinho, e isso nos impede de ter um relacionamento com Deus, de ter uma amizade com Deus. Então, crianças, por causa do pecado, nós merecemos o salário do pecado, que é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Então, o que nós devemos entender dessa historinha de hoje, das serpentes que iam ali atormentar o povo de Israel? Bom, a gente entendeu que a ingratidão, ela nos afasta de Deus, e o nosso pecado, ele precisa ser castigado, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, e Deus, ele quer ter um relacionamento com cada um de nós, crianças. Então, quando nós pecamos, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos de tudo, isso sim é pecado, isso nos afasta de Deus, faz com que o nosso coração fique assim, sujinho, impuro, e isso nos impede de ter uma comunhão e falar diretamente assim com Deus. mas como nós iremos fazer então para limpar o nosso coração, para ser perdoado pelo Senhor Jesus? Bom, Deus, assim como ele enviou, ele enviou um único caminho para que as pessoas que eram mordidas, que ficavam doentes, para que elas fossem curadas, ele enviou também um único caminho. Para os nossos pecados serem perdoados, nós devemos olhar para o sacrifício de Jesus na cruz, nós devemos olhar para o que Jesus fez por nós, Jesus ele morreu em uma cruz, ele foi castigado, ele foi humilhado porque as pessoas julgavam ele e aquilo lá ele não merecia, tudo aquilo que ele passou foi por mim, foi por você, e ele morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue para que a gente fosse curado. Então crianças, quando a gente peca, nós ficamos com o coração assim, olha, todo sujinho, todo sujinho, e a gente fica triste. Então, quando a gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz por nós, ele nos limpa de todo o pecado. Quando a gente decide receber o sacrifício de Jesus e olha para o sacrifício que ele fez na cruz por nós, olha como fica o nosso coração, olha, ele vai limpando, ele nos perdoa de todo o nosso pecado. Quando nós decidimos mesmo aceitar Jesus no nosso coraçãozinho, assim, Senhor, purifica o meu coração, me perdoa por ter sido ingrato, me perdoa por ter falado um palavrão, me perdoa, Senhor, por ter criticado as pessoas que estavam perto de mim, me perdoa por tudo, a gente faz isso crianças, olha o que acontece, Jesus ele vem e purifica o nosso coração, ele nos limpa de todo pecado, então, se você nesse momento que estava ouvindo a historinha de hoje, nós contamos a história sobre a serpente de bronze, as pessoas que estavam doentes para serem curadas, Deus enviou um caminho, que elas deviam olhar para serpente de bronze que estava pendurada naquele porte, lá no alto, quando elas olhavam pela fé, elas eram curadas, e hoje, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser limpos, ter o coração limpo, para que a gente possa ter um coração renovado, é só olhar para o sacrifício de Jesus, que ele fez na cruz por mim, ele fez naquela cruz por você, para perdoar todos os nossos pecados, Jesus Cristo é o Filho de Deus que tira o pecado de todo mundo, você pode dizer, ah, mas tem aquelas pessoas que não recebem perdão, não, todas as pessoas são perdoadas através do sacrifício de Jesus, então crianças, nessa história de hoje, nós aprendemos um pouco sobre a gratidão, sobre o que acontece quando nós somos ingratos, e nós devemos então ser gratos ao Senhor, ser grato por tudo que Ele faz, por tudo que nós recebemos na nossa vida, nós devemos então buscar o Senhor com fé, para que nós possamos ter o nosso pecado perdoado, para que nós possamos ter o nosso coração limpo, assim, purificado, ó, depois que a gente recebe a Jesus no nosso coração, a nossa vida muda, nós vivemos de uma forma feliz, nós vivemos, temos felicidade verdadeira, nós recebemos aquela alegria que ninguém pode nos dar, se você criança está aí na sua casa assistindo nesse momento, você decidir e você quiser receber Jesus no seu coração para ficar assim, limpinho, 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 você quer nesse momento pedir perdão ao Senhor por todos os pecados que a gente já cometeu, então nesse momento nós iremos fazer uma oração, iremos falar com nosso papai do céu, então o que é oração tia? Orar é falar com Deus, nós iremos falar com Deus, orar, você pode conversar com Deus, assim como você conversa com coleguinha seu, assim como você fala com amiguinho, não precisa usar palavras difícil não, só fala com Deus aquilo que está no seu coração, nesse momento você vai fechar os seus olhinhos aí na sua casa, fecha seus olhinhos, coloca a mão assim no coração que a gente vai orar por você, vamos lá, fecha seus olhinhos, vamos orar, Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma historinha Senhor, por mais uma vez nós aprendermos mais um pouco sobre a Tua Palavra, obrigada Senhor por tudo que o Senhor fez por mim, obrigada por perdoar os nossos pecados Senhor, e nós te apresentamos Senhor a cada criança que está assistindo nesse momento, purifique Senhor o coração dela, para que ela possa Senhor meu Deus receber um novo coração e uma nova vida Pai, dê alegria, dê paz, dê felicidade necessária Pai, para toda a família dessa criança Pai, que nesse momento está assistindo e te recebendo em seu coração Pai, muito obrigada por tudo, é o que nós te pedimos Senhor e te agradecemos, amém. Muito bem crianças, essa foi a nossa historinha de hoje, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a serpente de bronze, que foi uma história muito especial para você aí em casa. Tchau crianças, muito obrigada por tudo, beijo, Aprenderam crianças a historinha de hoje? Muito legal como a Tia Raelida contou ela para nós hoje. Se você não conseguiu acompanhar desde o início, ela vai estar na íntegra em nosso canal do Youtube. Acesse a debragança PA e assista a historinha de hoje. Agora vamos de atividade. É com você Tia Eliane, bom dia. Bom dia Tia Raiana, bom dia crianças, estamos aqui mais uma manhã maravilhosa dessa IBF que está sendo só diversão. Depois de ter ouvido essa história maravilhosa com a Tia Raelida sobre a serpente de bronze, agora nós vamos fazer uma atividade linda e maravilhosa que é a nossa serpente contada na história. Então dá uma olhadinha lá no nosso kit, na atividade da terça feira que hoje nós vamos fazer a serpente de bronze, tudo bem? Então dá uma olhadinha lá nos materiais que nós vamos precisar dos dois desenhos que estão lá no kit ou você também pode ir no site no link que está aqui embaixo no vídeo que você vai conseguir encontrar esses desenhos que é os desenhos das serpentes nós vamos ter os dois desenhos e nós vamos colorir um deles e o outro nós vamos colocar aqui e colar no espeto então você vai precisar de um espeto aí na sua casa e também de cera que nós vamos pintar nossa serpente e fazer essa colagem então vamos lá depois de a gente ter pintado toda a nossa serpente agora nós vamos recortar para colarmos no palito agora nós vamos pegar o espeto e vamos fazer a colagem na serpente dando várias voltas com o desenho no palito depois da gente ter colado a cobra no palito agora está pronta a nossa atividade no kit também tem uma segunda atividade que é um desenho da serpente em um astro então nós vamos somente fazer a pintura dele então pega aí o giz de cera o lápis de cor e a gente vai fazer uma pintura bem bonita e e essa foi a nossa atividade de hoje da terça feira e eu espero que a sua tenha ficado realmente muito bonita não esqueça de mandar essas fotos os vídeos das atividades que eu quero ver como ficou hein lembrando que amanhã quarta feira nós teremos novamente aqui a nossa atividade e lembre-se você que não tem o kit lembre-se de ir no site e preparar todos os materiais para que amanhã também a nossa atividade seja uma maravilha um beijo para todos vocês e até mais gostaram da nossa atividade de hoje crianças pintar e recortar a serpente da nossa historinha faça aí a sua atividade e nos envie que vamos ter o maior prazer de exibir aqui no SBT Bragança no programa AD Kids veja aí na sua telinha o nosso número alô criançada você que assiste a nossa EBF 2020 anote o nosso número 9 8 5 14 23 63 EBF 2020 rota 14.6 a rota certa Criança Crianças este é o nosso número e ele está aqui no canto do seu vídeo agora vamos chamar as nossas bonequinhas para a sua apresentação acompanhe Música Música Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão vem com Josué lutar em Jericó 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão suba os montes devagar e o Senhor vai guiar segue os muros para mim pois Jericó chegou ao fim as trombetas soarão abalando céu e chão segue os muros para mim pois Jericó chegou ao fim vem com Josué lutar em Jericó 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão vem com Josué lutar em Jericó 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão Suba os montes devagar E o Senhor vai guerrear Seque os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim As trombetas soarão Abalhando o céu e o chão Seque os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas voarão Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas voarão Está muito divertido e edificante a nossa EBF. E olha que nós estamos só no segundo dia. Vamos ver o que vai ter amanhã no terceiro dia de EBF. Nós estamos no terceiro dia de EBF e nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de um general chamado Namã. Pegue sua Bíblia, ajuda seu papai e vamos ler. Em 2ª Reis, capítulo 5. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Não percam crianças, amanhã tem mais EBF aqui no SBT Bragança e pelo Youtube. Mas antes de encerrar, vamos assistir mais uma vez as nossas bonequinhas. Coloca na tela, produção. Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence por quê? Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu, até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Oh, 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 oh Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence por quê? Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu, até gigante Mesmo pequenininho, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derrube as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derrube as muralhas da força do Senhor Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Muito inteligente como o Salomão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derrube as muralhas da força do Senhor Lute, lute, lute como o Davi lutou Dance, dance, dance como o Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou E derrube as muralhas Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Você pode ser o que quiser, use a sua fé Muito legal, crianças Por hoje nós vamos ficando por aqui Mas nós voltamos amanhã a partir de 10h45 Aqui pelo SBT Bregança e também pelo Youtube E não esqueça de fazer a atividade E enviar para o nosso número 985142363 Repetindo 985142363 Estamos aguardando sua participação Fique com Deus, crianças Um beijo e até amanhã com mais EBF 2020 Tchau, tchau Quando minha avó era criança Ela cantava assim Quando minha avó era criança Ela cantava assim Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Quando minha avó era criança Quando minha avó era criança Ela cantava assim Quando minha avó era criança Ela cantava assim Eu preciso de você Você precisa de mim Nós pensamos em Cristo Até o fim Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem temer Sem chorar Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem temer Sem chorar Eu que agora sou criança Eu canto assim Eu que agora sou criança Eu canto assim Vamos lá Quero vai todos Fazendo o melhor pra Deus Faço o melhor Faço o melhor Oh Faço o melhor Pra Deus Faço o melhor Faço o melhor Oh Faço o melhor Pra Deus Faço o melhor Faço o melhor Oh Faço o melhor que é Deus Faz o melhor Faz o melhor Faz o melhor que é Deus Deus